E aí pessoal, beleza? RimaSulo HD, mais um vídeo aqui rapaziada, espero que goste de verdade, separe algumas batalhas aqui absurdas rapaziada aqui para vocês e deixe sugestões nos comentários. Dos próximos vídeos rapaziada, um tema que você gosta muito de assistir aqui no canal RimaSulo HD, obrigado a todos vocês pela apoia, então bora lá reagir. Boa, 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 boa. Amassou, mano, amassou, tá fatal, tch? Não, 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 não. Não, 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 não. Brabo, amassou, amassou, amassou. Oh, 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 oh! Boa, boa, boa. Gostei muito desse round, mano. E esse papo agora você vem, mantém. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara e você não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você, mas tendo que apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bica neles e a carabusa serviu, o boot vai servir também. Fatality, mano. Fatality do Prado. 3, 2, RIMA! 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 4, 2, RIMA! 4, 2, RIMA! 4, 2, RIMA! 4, 3, 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 2, RIMA! 5, RIMA! 5, RIMA! 5, RIMA! 5, RIMA! 6, RIMA! 5, RIMA! 5, RIMA! 5, RIMA! 5, RIMA! 6, RIMA! 6, RIMA! 6, RIMA! 7, RIMA! 7, RIMA! 7, RIMA! 7, RIMA! 8, RIMA! 8, RIMA! a nossa fatality do Prado rapaziada Prado inspirado nesse áudio amassando todo mundo que ele não é importante, ele quer falar que ele é desinteressante só que essa rima pra mim só fala besteira, você não é verdadeiro, eu limpo com desinfetante aí você falou o que eu falei, que eu perdi o interesse, agora eu abro essa conversa você prefira que eu chegue aqui é falso, eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa demorou, mas se você passar o desinfetante, eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa, pra você eu não gasto o desinfetante eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa Nossa Nossa, olha o flow absurdo do Prado, mano Saiu louco Boa, mano Bravo, bravo Boa, boa Nossa Bravo, 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 mano Massou Bravo, bravo Sim, sim Eu sei o que é isso que seu jogo da batalha pagou nico Quer dizer que você acha que o argumento é rico Dá licença não, mano, pra mim você é um cara chico Dá licença... Não, você falou minha rima ou talarico? Não, não é verdade, meu, tudo aconteceu Mas quem pegou essa mulher e te talaricou não fui eu Mas sinceramente, mano, nós já explana com o cara cê não fez nada e cobramina cê é um bagagem Então rapaziada, apresentei aqui para vocês algumas batalhas, separei umas batalhas incríveis para vocês, espero que tenha gostado, obrigado a você que assistiu o vídeo aqui até o final do show, like se inscreva no canal e também deixe nos comentários sugestões de temas. Que você mais do gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada, tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, falou